Eu entrei na escola com 18, quando eu fui me embora, saí de casa. Aí eu engravidei com 19, aí eu parei de estudar. Criei meu filho sozinha, trabalhando, de doméstica, catei latinha aqui. Minha irmã me ajudou muito, minha família me ajudou muito. Tem madame que tem que fazer aquelas comidas todas incrementadas, e eu não sei. Aí tem que ler, então às vezes você acaba perdendo. Ah, para você ser babá, você tem que saber ler para poder dar remédio para a criança, ir para o médico, tudo isso. Então faz falta, o estudo sempre faz muita falta. Ah, porque eu tenho a maior vontade de aprender a ler. Eu sei fazer tudo de casa, sei lá, sei fazer tudo, mas a minha maior vontade que eu tenho é pegar a Bíblia, abrir para mim ler. Minha filha tem 10 anos, aí eu vi a minha filha lendo. Então a filha ali, eu falava, nossa, minha filha aprendeu a ler, eu já estou velha e não sei ler. Um dia eu vou aprender. E isso foi o que fez eu ir e procurar alfabetização de novo para mim. Eu falei, dessa vez eu vou ficar. O projeto tem como objetivo alfabetizar mulheres da Maré que não tiveram acesso à educação regular no período dito normal. Então a gente busca também diminuir o impacto desse tempo de alfabetização, de educação. Para além disso, a gente tem como objetivo também estimular essas mulheres se reconhecerem enquanto sujeitos, possibilitar que elas tenham mais autonomia para circular pela cidade. Hoje no projeto nós temos sete turmas. As sete turmas são localizadas em territórios diferentes aqui na Maré. Em 2019 foi o nosso ano modelo, porque foi o ano em que a gente atuou de maneira presencial, sem pandemia. Nós tivemos quase 120 alunas e em 2020 a gente teve 55 alunas, aí a gente já foi impactado pela pandemia. Em 2021 a gente está atualmente com 72 alunas inscritas, muitas são alunas que se mantiveram desde 2020 no projeto. Atualmente a nossa dinâmica é feita pelo WhatsApp. Essas aulas são dadas diariamente de segunda a quinta, duas horas por dia, através da apostila, que são os cadernos pedagógicos que a gente elaborou, e atividades que a gente vai passando para elas, passando conteúdo, tirando dúvidas, entre outras coisas. Nosso maior desafio atualmente é lidar com a condição da falta da internet de muitas alunas, que muitas alunas não têm acesso a essa internet, não têm acesso a um celular com compatibilidade, e têm algumas dificuldades para poder estar utilizando a ferramenta do WhatsApp. Para mim, essa convivência com as alunas é muito importante, porque eu aprendo muito com elas, elas têm muito para ensinar. E com essa entrega dos cadernos pedagógicos, a gente está tendo esse contato com elas de 15, 15 dias, e isso é muito importante, porque a gente consegue conversar, a gente consegue ver olho no olho, está entendendo um pouco do que está acontecendo na vida dessa mulher, e isso contribui muito para a nossa formação. Estou participando do projeto porque eu não sabia ler e nem escrever, entendeu? Porque eu não tive meus documentos desde pequena, entendeu? Teve um fogaréu lá onde eu morava, aí eu perdi meus documentos todos, minha família toda perdeu. Eu, na verdade, eu nunca estudei, eu nunca fui matriculada numa escola de verdade, entendeu? Nunca, 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 nunca. E quando eu tive meus documentos, eu estava com meus de quase 18 anos. E eu nunca fui influenciada desde pequena a estudar, então eu não achava isso importante, entendeu? Até que eu comecei a participar de negócios de médico, de ginecologista, essas coisas que tem que assinar, escrever. E aí eu comecei a me ver em pânico no meio desses lugares, porque eles me davam um papel desse tamanho para assinar tudo sozinha. Olha, eu ficava... Me dá até a gente d'água. Para mim, no momento ainda está difícil, estou aprendendo bastante coisa com a minha professora. Muita coisa que eu não sabia. Hoje em dia já sei até ler, entendeu? Sei escrever, não esqueço dos S's e nem dos N's, que é uma dificuldade. Mas eu vou chegar lá.